A gente precisou conversar, sabia? Então, vamos conversar agora. Depois. Você é muito apressadinho. Quer um café? Não, obrigado. Eu tô com um pouquinho de pressa. Tô que resolver a transa aí de uma venda de um portinário. Que se der certo, meu amor, você vai comigo pra China com tudo pago. Ah, obrigada. Primeira classe. Nossa, como vocês demoraram, hein? É, eu demorei um pouco pra acordar a nossa amiga aí. Tava sonhando demais. Imagino. Vê se me esquece, por favor. O que foi? Ela encontrou quem não devia. Então foi ele que telefonou. Ele quem? O Cristiano. Bem que eu sabia que eu conhecia aquela voz. Ah, que beleza. Quer dizer, então foi a senhora que contou que eu tava lá. Mas ele só disse que era um amigo, que era urgente. Eu também falei que você tinha ido passear num jardim que você costumava andar. Pois sabe o que eu acho? Eu acho que os dois tão falando demais da minha vida, sabia? Eu já não deixei bem claro que eu não quero mais nada com esse homem, que eu não quero lembrar do meu passado. Que coisa! Joseph, o que foi que a gente fez? Sei, ela tava meio macambuza no carro, mal deu duas palavras. Sabe de uma coisa? Eu acho que cada um deita na cama que faz, não é? Eu não gosto de julgar ninguém. Mas se ela tá nessa cama de gatos, é porque ela gosta. E nós dois não temos nada a ver com isso. Certo? Você sabe de uma coisa? Que você, além de muito inteligente, você é muito bonitinha? Só agora que você reparou, é? Olha os meus olhinhos. Olha como são os anzinhos, olha. Ah, tá. Ih, não consigo piscar. Eu queria fazer charminho. Ah, que coisa mais linda. E foi assim que o pivete Argimiro se transformou no Super Miro aqui, ó. Sabia que tu é um barato, Caipola? Eu? É. Agora tá na hora de tu me contar a tua historinha. Ai, qual historinha que você quer que eu conte? O que é que teu irmão aprontou lá em duas barras? Ah, aprontou nada, ué. Que nada. E conta a verdade, vai? Foi por causa dele que tu veio embora pro Rio, não foi? Não, o Cris veio primeiro porque ele... Por quê? Ah, porque ele veio procurar o tio, ó. Ah, que isso, gatinha. Me conta aqui. Quem é que matou o filho daquele médico em duas barras? Ah, sei lá. Foi Cristiano, não foi? Não, não foi nada disso. Ai, você tá querendo me tapear pra eu dizer alguma coisa. Eu não vou dizer nada, nada, nada. Mas é importante, diva. Agora que eu tô entendendo, por que que cê me chamou aqui, aqui? Só pra saber da vida do Cris. Vem cá, vem cá. Tô querendo saber a verdade, gatinha. Só a verdade, nada além da verdade. Cacho firme, não mente um pro outro, não. Ai, miro. É, então, se tu me falar a verdade, aí eu vou poder confiar em tu. Ah, acho que eu tô enjoando. Não, que enjoando o quê? Você tá precisando sabe de quê? Tu tá precisando de mais um gole daquela branquinha. Vamos lá embaixo que a daqui já acabou. Ai, não, eu vou enjoar mais ainda. Não vai, não. Tu quer ver como é que passa o enjoo rapidinho? Não, eu vou enjoar mais ainda. Não, eu vou enjoar mais ainda. castra. Beste. O Cristiano já foi pro escritório? Oi. Tá lá faz tempo, esperando o cara. Só acha que isso vai dar certo? Os criminosos sempre voltam ao local do crime, não é assim que eles falam? É, é o que falam. Mas eu só quero é ver. Tu vai ver, Zé. A CIDADE NO BRASIL